Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em segurança do trabalho. Saúde e segurança na agroindústria. Conhecer e aplicar programas e as técnicas de fundamentos legais na prevenção de acidentes na agroindústria. Olá, apresados estudantes! Cris Leide, nascimento. Descrição. Ela está em pé, é branca, olhos azuis, veste blusa sem mangas, com listras, usa brincos e anéis, cabelo loiro na altura do ombro, visto da cintura para cima. Ícone de play vermelho. Escreva-se. youtube.com.br EAD Pernambuco. Estamos iniciando nossa segunda competência. E nessa nossa primeira videoaula, vamos conhecer as vias de intoxicação por agrotóxico e os danos que estes podem causar à saúde humana. Acredito que vocês já tenham visto no e-book o material fundamental para o entendimento dessa videoaula. Inicialmente, só relembrando para vocês, os agrotóxicos foram desenvolvidos para interferir em processos biológicos naturais. Portanto, todas essas substâncias, elas apresentam propriedades tóxicas, altamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. As intoxicações ocorrem quando há uma exposição, seja ou a uma ou a mais substâncias tóxicas, seja essa intencional, acidental, ocupacional ou ambiental. Essas definições foram vistas em detalhes no nosso e-book. E a gravidade de uma intoxicação por agrotóxico, ela vai depender da via de contaminação, que vamos ver mais detalhada adiante, do tempo de exposição que o trabalhador pode estar durante o desenvolvimento de sua atividade, da própria toxicidade da substância, da concentração dessa substância, das condições ambientais que podem interferir na gravidade dessa intoxicação e também da oportunidade de acesso ao serviço de saúde. No caso desse acesso ao serviço de saúde, quando ele não é dado em tempo hábil, certamente irá comprometer os danos que essa contaminação irá causar. Então, para que vocês tenham ideia, entre o ano de 2007 e 2017, 40 mil casos de intoxicações agudas foram registrados e 1.900 mortes. Porém, vale ressaltar, foram registrados. Devemos levar em consideração que muitos não têm esse registro devido. Então, esse resultado acaba sendo mascarado. Certamente, por trás desse número, há uma quantidade bem maior de pessoas atingidas. E as vias de exposição, como eu havia falado, que é o ingresso da substância no organismo, que vai causar intoxicação no trabalhador ou nas pessoas que estiverem no entorno, ela pode ser de forma dérmica ou cutânea, que é através da pele. É uma via que está mais frequentemente exposta a essas substâncias químicas. Muitas delas podem ser absorvidas pela pele íntegra. Não é necessário haver lesão ou ferimentos. A pele estando íntegra, ela já tem essa absorção natural. E o contato direto na pele vai causar uma intoxicação no trabalhador. Essas lesões que podem causar, ela pode ser significativa no local ou pode causar um comprometimento sistêmico. O nosso organismo vai absorver e vai comprometer todo o corpo do trabalhador. Uma outra via de intoxicação é a via inalatória. A via inalatória é muito comum e muito eficiente para a absorção de gases, vapores e pode, além de causar lesões nas vias aéreas, também comprometer todo o sistema respiratório do trabalhador. Uma outra forma de contaminação é através da via digestiva. Geralmente, ela é relacionada à intoxicação intencional e são de maior gravidade. Porém, vale ressaltar que o trabalhador pode se contaminar por via digestiva de forma acidental também. Um exemplo prático que eu posso trazer para você é quando o trabalhador se desloca para o seu ambiente de trabalho, para a lavoura propriamente dita, e leva consigo sua água e sua alimentação, juntamente com o material que ele irá aplicar em campo. Esse contato direto pode contaminar sua alimentação e sua água e ele vai ter uma intoxicação por via digestiva. Às vezes acontece também do trabalhador fumar no local de trabalho, conversar com um colega de trabalho e no momento da aplicação, todo esse movimento de conversa ou de fumo também está levando o veneno de uma forma por via digestiva, que vai contaminar o trabalhador. Uma outra forma de contaminação é por via ocular, o contato ocular com substância química, além de causar graves lesões nos olhos, também terá algumas sequelas que podem ser permanentes. Essas intoxicações podem ser classificadas, conforme você pode ver em tela, que é a intoxicação aguda, que é decorrente de um contato em dose única ou de muitos contatos em doses repetidas com um agrotóxico ou uma mistura de agrotóxicos, por um período de 24 horas. Os efeitos podem surgir de imediato ou no decorrer de alguns dias, no máximo duas semanas. Isso depende muito do princípio ativo do agrotóxico e também da sensibilidade do trabalhador. A depender da quantidade do produto absorvido, essa intoxicação pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave. Uma outra classificação é a intoxicação subaguda. Os sintomas são mais vagos e subjetivos. Eles podem surgir após horas ou dias após a exposição. Muitas vezes essa intoxicação nem é associada ao agrotóxico utilizado. O trabalhador acaba passando despercebido por serem sintomas mais brandos, mais vagos. E a intoxicação crônica, que é a terceira forma, o surgimento é mais tardio, após meses ou anos de exposição, acarretando danos muitas vezes irreversíveis. É o caso do câncer, que não surge de imediato, porém é um acúmulo de exposição que com o passar do tempo, esse problema vai surgir. Então, esses sintomas também inicialmente são subjetivos e o diagnóstico e o néxico causal, o que trouxe a causa, às vezes são difíceis de serem estabelecidos. Com o passar do tempo, acaba-se nem percebendo que tem associação com o agrotóxico que o trabalhador estava exposto. Então, sigamos adiante. A intoxicação por agrotóxico, como vocês podem observar em tela, ele vai atingir diversas partes do organismo humano. Inicialmente, pode trazer tonturas, tremores, convulsões, desmaio e até mesmo o coma. Além disso, pode trazer dificuldades respiratórias, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Muitas vezes, o trabalhador acaba confundindo esse sintoma com simplesmente uma infecção intestinal, uma intoxicação alimentar e não associa que foi pela exposição ao agrotóxico. Lesões hepáticas também são bem identificadas. Em caso de mulheres grávidas, pode levar ao aborto e até a malformação congênita. Além disso, outros sintomas são irritações na pele. E em caso de exposição prolongada, também pode gerar paralisia no trabalhador. Além disso, também podemos observar em tela, lesões cerebrais e tumores, irritação nos olhos, irritação no nariz e irritação na garganta. Muitos são os sintomas. E a notificação dessa intoxicação é a principal fonte, a partir da qual vai se desencadear o processo de informação, decisão e ação. É a partir dessa informação que vai ser possível promover ações de prevenção e controles relacionados a esse caso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a subnotificação, ou seja, a notificação incompleta dessas intoxicações, é de ordem de 1 para 50. Ou seja, para cada caso notificado, existem outros 50 que não foram notificados. Então, o desafio e a dificuldade para essa notificação, muitas vezes eles podem estar relacionados ao serviço de saúde ou até mesmo ao próprio indevido intoxicado. De que forma? O acesso ao serviço de saúde, o paciente pode ter dificuldade. Seja por distância, dificuldade de locomoção, uma restrição de horário de funcionamento, entre outros. Já a falta de procura pelo atendimento também pode ocorrer quando o paciente sofre uma intoxicação e, por si só, acaba deixando de lado esses sintomas que ele acabou sentindo, mas não associou e acaba deixando de fazer essa procura ao atendimento médico. Então, deixou também de registrar. Um outro caso também pode ocorrer pelo desconhecimento da própria equipe de saúde sobre os riscos que estão ali naquele território de atuação em que a equipe de saúde não vai associar os sinais ou sintomas com o uso do veneno. Finalizamos aqui a nossa primeira videoaula da nossa segunda competência. Espero ter ficado entendido todo o conteúdo e, em caso de dúvidas, procure-nos. Estamos sempre disponíveis nos nossos canais de comunicação, chats, fóruns ou mensagens diretas. Até breve! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se! Ative as notificações! Som direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audiodescrição Jonara Medeiro Siqueira Edição Danilo Albuquerque Professor Autor Cris Leiro Nascimento Design Educacional Deisiane Gomes Vazante Coordenação do curso Raíssa Reni Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em setembro de 2019 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.